O Jornal da Cultura está começando e traz os seguintes destaques. Fundo Monetário Internacional decide fechar escritório no Brasil até o ano que vem, após dispensa e duras críticas do ministro da Economia, Paulo Guedes. Estão achando melhor de fazer previsão em outro lugar. Em cerimônia a jato, André Mendonça toma posse no Supremo Tribunal Federal e diz que irá cumprir a Constituição. Há nove meses das eleições presidenciais, pesquisa Datafolha mostra Lula à frente nas intenções de voto e candidatos da terceira via tecnicamente empatados. Supermercados da Europa anunciam boicote à carne brasileira após uma investigação apontar que o produto vinha de áreas desmatadas. Anvisa aprova vacina da Pfizer contra o coronavírus para crianças entre 5 e 11 anos, com dose pediátrica e intervalo de 21 dias entre as aplicações. Olá, boa noite. Na bancada temos o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e o historiador e youtuber, Marco Antônio Vila. E você pode fazer comentários pelo Twitter na hashtag Jornal da Cultura. Depois da dispensa do ministro Paulo Guedes, o Fundo Monetário Internacional anunciou o fechamento de seu escritório no Brasil. Em um discurso para empresários nesta quarta-feira, o titular da pasta da economia fez duras críticas ao FMI. O Fundo Monetário Internacional informou ter concordado com o governo brasileiro em encerrar o escritório neste prédio comercial em Brasília até 30 de junho do ano que vem. Em nota, o FMI citou que a representação foi aberta durante um acordo de assistência financeira em 1999, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e que, embora o acordo tenha terminado em 2005, já no governo de Lula, o escritório foi mantido para facilitar o diálogo entre o corpo técnico da instituição e as autoridades. O Ministério da Economia havia notificado o fundo de que a representação no país não era mais necessária. A confirmação do fechamento do escritório ocorreu nesta quinta-feira, um dia depois do ministro Paulo Guedes criticar o FMI pelas previsões a respeito da economia brasileira durante um evento em São Paulo. Nós estamos até, dizer até com muita delicadeza, que nós estamos até dispensando a missão do FMI, eles estão aqui já há bastante tempo, vieram há muito tempo atrás aqui para o Brasil, porque tinham que fazer aqui, né, vivia sempre em desequilíbrio, e nós estamos até dispensando, dizendo, olha, pode voltar, eu assinei agora há uma semana atrás, estão dispensados. Pode passear lá fora. Vieram aqui para prever uma queda de 9,7 e que a Inglaterra recai 4. Nós caímos 4, a Inglaterra caiu 9,7, eu estou achando melhor de fazer previsão em outro lugar. Guedes criticou também o ex-presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, que vai assumir um cargo de direção no fundo. Ontem criticou a gente pesada, então eu estou devolvendo hoje, já que vamos ter um brasileiro que conhece bastante o Brasil e critica bem a gente no FMI, não precisamos ter mais aqui dentro. Deixa a turma lá fora, fala mal da gente lá fora, em vez de falar aqui dentro também. Ele deve estar com pouca paciência em relação ao fundo monetário, porque é verdade que o fundo monetário andou errando de maneira bastante acentuada em algumas previsões que fez para a economia brasileira. Não é bom ter atritos gratuitos, bastava dizer ao fundo monetário, olha, não acho necessário que vocês renovem o contrato aqui. O Brasil é um dos 29 membros originais do FMI, organismo criado no final da Segunda Guerra Mundial, em 1944, para apoiar os países por meio da cooperação monetária e garantir uma certa estabilidade ao sistema financeiro global. Desde então, o governo brasileiro já assinou 16 acordos com a instituição. O último socorro financeiro do fundo ao Brasil somou mais de 50 bilhões de dólares em valores da época e despertou críticas. protestos com faixas e cartazes pedindo fora a FMI se tornaram comuns. Hoje, o país é credor da instituição e o décimo em poder de voto. Eu acho que a afirmação do ministro Paulo Guedes é incompatível com a postura que deve ter o ministro da Economia do Brasil. É lamentável, sob qualquer ângulo que se observe. Eu participei de várias negociações com a FMI em momentos difíceis da economia brasileira, em que o país não tinha acesso a crédito internacional e o FMI aparecia como a fonte praticamente única de recursos para financiar importações, manter a economia funcionando. Boa noite, professor José Vicente. Boa noite, Ana. Boa noite, Vila. Boa noite, Vila. Boa noite. Vila, depois de dispensar o FMI, o ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu ao Congresso reserva de 2,8 bilhões do orçamento de 2022 para reajustes salariais. Pergunto, a tentativa de reeleger o presidente pode quebrar o país? Quebrar não quebra, mas eu gostaria antes de ressaltar, Ana, que as palavras muito felizes do ministro Maio Cidanova, perfeito, é aquilo, ponto. Essa atitude tomada pelo atual ministro da Economia é um equívoco. Quando a FMI falou de cerca de menos 9% da queda do PIB no ano passado, acabou sendo menos 4,1% é porque foi antes da votação do auxílio emergencial, que o governo propôs 200 reais e a Câmara dos Deputados multiplicou por 3, para 600 reais quando o presidente era Rodrigo Maio. E isso foi uma das razões, se não a razão fundamental, que não se cumpriu a previsão do FMI de menos 9% e sendo menos 4,1%, porque graças a manter ainda a circulação monetária numa época de crise. Então, é necessário entender o que a FMI pensou naquele momento. Agora, o governo fará tudo para a reeleição do Bolsonaro e poderá até, no limite, quebrar o país. Eu não acredito que chegue no limite de quebrar o país, como foi alertado no governo Figueiredo, por exemplo, quando o Brasil, em 82, vai suspender o pagamento da dívida externa. Aí, sucessivas missões do FMI vêm ao Brasil, o Brasil assina, acorda e descumpre, assina e descumpre, assina e descumpre. No governo Sarney, que sucede o governo Figueiredo, também a situação era extremamente difícil, assim como no final do primeiro governo Fernando Henrique Cardoso. Já no século XXI, numa conjuntura econômica internacional extremamente favorável ao Brasil, com o preço das commodities lá no alto, o Brasil conseguiu se recuperar, inclusive pagando os empréstimos ao FMI e sendo hoje credor. Agora, as palavras do ministro da Economia foram absolutamente infelizes, que tentando mostrar um nacionalismo que nunca foi marca desse governo e muito menos do ministro Paulo Guedes. E não muda nada, na prática, o FMI vai continuar fazendo estimativa de crescimento da economia brasileira. Exatamente. O STF formou a maioria, Vila, pela liberação das emendas do orçamento secreto. Pergunto para você, em que medida essas emendas de relatores minam a democracia, subvertem a ordem democrática? Subvertem, sim, porque o orçamento secreto é igual o Jabuticaba, só no Brasil. É fantástico. Você tem um... Puxa, vira, uma das questões que é constante com o artigo 37, a cabeça do artigo, é a questão da transparência. Onde já se viu o orçamento, que é o momento mais importante da vida do Congresso, que é o seu dinheiro, o meu dinheiro, o nosso dinheiro é decidido, onde vai ser gasto. Aí, uma parte do orçamento fica secreto e o relator tem um poder fabuloso de definir para onde vai ser gasto o dinheiro. Geralmente, isso é gasto de forma equivocada, sem uma visão de totalidade e, pior, com acusações gravíssimas de corrupção. O ministro André Mendonça tomou posse hoje no Supremo Tribunal Federal em uma cerimônia rápida. Mendonça defendeu a democracia, a justiça e a liberdade de imprensa. Pautas que são, no mínimo, controversas para o seu ex-chefe, o presidente Jair Bolsonaro. Por causa dos protocolos sanitários, o novo ministro teve direito a apenas 60 convidados. Na lista, presidentes dos tribunais superiores, da OAB, ministros de Estado e o presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus no Brasil. Para entrar na sede do Poder Judiciário, todos precisaram apresentar comprovante de vacinação ou exame RT-PCR de detecção da Covid-19, realizado até 72 horas antes. O presidente Jair Bolsonaro, crítico da imunização e da cobrança do passaporte vacinal, informou ao Supremo o resultado negativo para a doença. De máscara, ele, o vice-presidente general Hamilton Mourão, os presidentes do Senado, da Câmara e o Procurador-Geral da República fizeram parte da mesa da sessão solene. Declaro impostado no cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, sua excelência, o senhor ministro André Luiz de Almeida Mendonça. Convido os ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques a conduzirem o novo ministro a ocupar o seu lugar na bancada. Como de praxe, a cerimônia não contou com discursos em plenário. Com a chegada de André Mendonça, o STF volta a ter 11 integrantes. A corte tinha um ministro a menos no plenário, desde que Marco Aurélio Melo se aposentou cinco meses atrás. O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União do governo Bolsonaro ficou conhecido por sua admiração ao chefe do Executivo e ainda por ser terrivelmente evangélico. Depois de empossado, fez uma defesa da Justiça e da Democracia. Eu espero poder contribuir com a Justiça brasileira, com o Supremo Tribunal Federal e ser ao longo desses anos, um servidor e um ministro que ajude a consolidar a democracia e esses valores e garantias e direitos que já estão estabelecidos e que vierem a ser estabelecidos no texto da nossa Constituição. E também defendeu a livre atuação da imprensa. Ao mesmo tempo, meu reconhecimento da importância da imprensa nesse processo, vocês são fundamentais para a construção do nosso país e para a construção da nossa democracia. Contem também sempre com o meu respeito e a minha defesa irrestrita da liberdade e das prerrogativas do livre exercício dos jornalistas e da imprensa. Depois, disse que vai aproveitar o mês de janeiro para se preparar para os julgamentos do ano que vem na Corte Suprema e finalizou. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe. André Mendonça assume sob o manto da desconfiança, né? Se ele vai seguir a Constituição, se ele vai seguir a Bíblia ou se ele vai seguir o bolsonarismo. Ele disse que vai seguir a Constituição, né? E ele tem entregado o que tem prometido. Até aqui ele foi terrivelmente evangélico, até aqui ele foi terrivelmente Bolsonaro e agora ele mudou de lado, agora ele atravessou o balcão. Então, se ele for fiel naquilo que ele determina para si, ele deverá, então, vestir a toga e usar a toga e passar a ser mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele foi muito machucado nessa trajetória, né? Foi muito desconstituído. O processo demorou quase 60 dias. Então, ele chega um pouco enfraquecido. Mas, o que nós temos visto nos antecedentes é que o ministro, uma vez do Supremo, por mais que ele queira desandar um pouquinho para a esquerda ou para a direita, ele acaba sendo estruturado para dentro do corporativismo do Supremo e agora da magistratura, de modo que a gente pensa que, a partir de janeiro, ele deverá ser só o ministro do Supremo. É isso que nós esperamos. Pesquisa do Instituto Datafolha, divulgada hoje, mostrou que Lula venceria no primeiro turno das eleições presidenciais de 2022. A pesquisa realizou duas simulações. Na primeira, Lula aparece com 48% das intenções de voto, seguido do presidente Jair Bolsonaro, com 22%. Neste cenário, Lula já teria vitória no primeiro turno. Sérgio Moro, do Podemos, e Ciro Gomes, do PDT, vêm na sequência. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, tem 4%. Brancos e nulos, 8%. 2% não souberam responder. Na outra simulação, com mais nomes de candidatos, a pesquisa mostrou que o ex-presidente também venceria o pleito no primeiro turno. Bolsonaro soma 21%, Moro, Ciro e Dória seguem com pontuações parecidas em relação ao cenário anterior. Simone Tebet, do MDB, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, tem 1%. Alessandro Vieira, do Cidadania, o ex-ministro Aldo Rebelo e o cientista político Felipe Dávila não pontuaram. Na pesquisa espontânea, em que nenhum nome é sugerido pelos entrevistadores, Lula é o candidato mais citado, com 32% das intenções de voto. Cinco pontos a mais que no levantamento anterior, feito em setembro. O presidente Jair Bolsonaro aparece com 18%. Outro dado chama atenção na pesquisa. 36% dos entrevistados disseram não saber apontar um candidato à presidência da República. Nesta quinta, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou três nomes que irão compor o Comitê Econômico para as eleições do ano que vem. Além do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciado semanas atrás, foram nomeadas as economistas Ana Carla Brão e Zena Latif e a tributarista Vanessa Raal Canado. Cabo Daciolo, do PMB, anunciou a desistência da pré-candidatura à presidência e declarou apoio a Ciro Gomes. No dia da eleição, em 22, na contagem dos votos, se você tiver um voto lá, saiba que esse voto foi do Cabo Daciolo. Ciro, alvo de uma operação da Polícia Federal, tem sido pressionado a desistir da campanha. Ele e os irmãos, o senador Cid Gomes e o secretário de Infraestrutura do Ceará, Lúcio Gomes, são investigados por um suposto desvio de verbas das obras de construção do estádio Castelão, em Fortaleza. Ciro afirma que a operação é uma perseguição política do presidente Jair Bolsonaro. Hoje, o alvo da Polícia Federal foi a cúpula do governo do Acre. O governador Gladson Cameli, do PP, foi alvo de buscas e apreensão. O objetivo da Operação Ptolomeu era desarticular uma organização criminosa que atua no Estado, acusada de corrupção e lavagem de dinheiro. A ação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o afastamento do chefe de gabinete e do chefe de segurança do governador. A assessoria de imprensa do governo do Acre informou que o governador Gladson Cameli colabora com as investigações e que confia no trabalho da Polícia Federal. Vila, Lula e Bolsonaro no segundo turno ou muita água vai passar ainda embaixo dessa ponte? Muita água e haja água, uma tormenta, água que não acaba mais, uma enchente. Porque no Brasil, dez meses é uma eternidade. O cenário que está colocado que o Lula estará no segundo turno, isso é óbvio, só se ocorresse uma tragédia. Então, certamente, ele estará no segundo turno. O cenário atual, que ele venceria no primeiro turno, também. Mas, falta muito. Vamos só recordar que os presidentes da República, no exercício do cargo, candidato à reeleição, sempre chegaram ao segundo turno e venceram as eleições. Vamos lembrar, quando houve emenda em 97, da reeleição, Fernando Henrique, candidato em 98, venceu no primeiro turno. Em 2006, Lula, candidato à reeleição, venceu no segundo turno, Geraldo Alckmin. E Dilma Rousseff, candidato à reeleição em 2014, venceu o S.U. Neves. Tudo indica, pelo cenário presente, que o Bolsonaro dificilmente chegará ao segundo turno. Ele está derretendo muito rapidamente e deverá ser logo, logo, abandonado por aliados peronomútil. O Valdemar Costa Neto, nós sabemos que é um aliado que vende tudo, faz o que interessa a ele. Dificilmente acompanhará o Bolsonaro numa possível queda que tudo indica ocorrerá. Eu acho que o ponto de interrogação que fica, como diria o Roberto Avaloni, nas mesas redondas de futebol, antigamente, é se a tal terceira via se constrói numa segunda via e possa, eventualmente, enfrentar Lula no segundo turno. Eu acho que essa é uma das questões centrais do momento. É preciso considerar também que grande parte da população brasileira ainda não conhece os outros candidatos da chamada terceira via, né? É, eu acho que ela nem conhece e nem estão pensando em eleição. No fim do ano, essa quebradeira toda, sem emprego, sem perspectiva para um ano que entra, com todas as dificuldades ainda do coronavírus, as sequelas do coronavírus, enfim. As pessoas estão pensando como é que a gente passa régua nesse ano terrível e como é que a gente pensa 2022. Então, eu acho que é muito cedo para as pessoas terem uma atenção muito focada nessa questão. Agora, o Vila está dizendo e é o que a gente está vendo. Olha, o presidente está desidratando. Se ele chegar ali em fevereiro, março, na situação que ele se encontra agora, vai ter uma debandada e ele vai ficar no meio do caminho. E essa tal da segunda, terceira, quarta via, até agora não se apresentou. De modo que, por enquanto, está dando o presidente Lula no primeiro turno. Mas, como diz aí a máxima, não do Avalone, mas de tantos outros pensadores, né? Política é nuvem, né? Hoje a nuvem está aqui. Vamos aguardar os próximos capítulos. E veja a seguir. Consumo de carne no Brasil atinge o menor nível em 16 anos. E ainda, a Anvisa autoriza o uso da vacina da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos. Aguarde que voltamos já. O aumento da pobreza e a inflação nas alturas tem feito o consumo de carne bovina cair no Brasil e atingir o menor nível em 16 anos. A carne de boi está virando raridade na mesa do Claudinei. Antigamente, acho que a gente comia duas, três vezes por semana. Agora, uma vez e vai lá. Já a Cida achou uma alternativa para continuar levando carne vermelha para casa. Se você vai comprar um quilo, dá para dois, três vezes. É o que você faz. Coloca verdura, coloca legumes e mistura tudo. A mistura de inflação alta com o aumento da pobreza vem tirando cada vez mais a carne bovina da mesa do brasileiro. Segundo a consultoria agro do Itaú BBA, o consumo por pessoa no Brasil em 2021 atingiu o menor nível dos últimos 16 anos. 24,5 kg por pessoa. Esse é o terceiro ano consecutivo de queda no consumo. Em 2020, recuou 10% em relação ao ano anterior. Para 2021, a estimativa é baixa de 2%. Depois de ter disparado 18% em 2020, a carne teve alta de 7% este ano, considerando o acumulado em 12 meses. Em junho, o brasileiro pagava quase 40% mais pelo produto que um ano antes. A subida do preço vem de uma série de fatores. Os produtores vendem as vacas e o rebanho diminui e falta carne. E agora a gente está bem nesse ponto de uma oferta apertada de gado. Segundo, a gente teve uma seca muito forte esse ano. Então os produtores tiveram que aumentar o volume de gado confinado para driblar as pastagens ruins. E isso enfrentou um cenário de altíssimos preços dos grãos. E em terceiro lugar, o dólar, a desvalorização cambial que torna as nossas exportações mais atrativas. O dinheiro está cada vez mais curto também. Segundo o IBGE, a renda média do trabalhador recua há quatro trimestres e é a menor desde o final de 2012. Essa redução se dá pela precarização do mercado de trabalho. Não há muito o que esperar do ponto de vista da renda, do consumidor. A gente deve ter um ano muito difícil, inflação alta, juros em elevação. De um modo geral, deve ser um quadro desafiador para o próximo ano. Carne, luz, combustível. A inflação está disseminada e aperta cada vez mais a renda dos brasileiros, né? É, e inclua isso. Desemprego, falta de expectativa, sem qualquer tipo de política pública para construir essa ponte, para trazer o público de volta. E um país que está aí há praticamente 10 anos com 13, 14, 15 milhões de desempregados. O impacto da pandemia nessa faixa de maior vulnerabilidade fez um strike. Tem pessoas que não estão conseguindo sequer comer o miojo, quanto mais comer carne. E não vão ter possibilidade de fazer isso. Agora, o que coloca para a nossa reflexão é como é que um país que é um campeão mundial de exportação de proteína há mais de 20 anos não consegue resolver minimamente nem o problema da fome e nem um preço acessível de alimentos. Então, eu acho que é uma questão que, como pano de fundo, precisaria ser refletido por todos nós. Agora, não tem jeito. Enquanto essa inflação não voltar à normalidade, enquanto os preços lá fora permaneceram mais atrativos do que aqui, a proteína, a carne, os alimentos vão preferir exportar do que vender no mercado brasileiro. Vila, você vislumbra algum alento no fronte econômico no ano que vem ou vai ser ladeira abaixo? Olha, infelizmente, a gente não gosta de falar mais com todos os economistas sérios que você conversa, eles falam os otimistas em crescimento, os muito otimistas de 0,5 positivo, muito próximo a zero. E os mais realistas de crescimento negativo, de menos 0,5. E nós já estamos em recessão técnica, vale destacar. A situação, realmente, ela é muito grave, né? E se você observar essa questão que o Zé Vicente destacou muito bem, que é um paradoxo. Como é possível ser celeiro do mundo quando a fome voltou a estar presente entre milhões e milhões de brasileiros? Se mais metade da população brasileira, metade, 115 milhões, vive em segurança alimentar, isso é intolerável num país como o nosso. Então, tem coisas que eu leio agora, eu me lembro do José de Castro, Geografia da Fome, um clássico, do final dos anos 1950. Não é possível que isso esteja presente, esses cenários que a gente vê nas cidades. Famílias em torno do lixo, antes do caminhão chegar, abrindo sacos de lixo para comer. E eu vi, não é o que alguém me disse, eu já assisti a essa cena terrível várias vezes na maior cidade da América do Sul, a mais rica, em São Paulo. Então, a questão que se coloca é que a tendência, infelizmente, é muito ruim. E não é que o cenário econômico internacional está ruim, não é verdade, e nem entre os países emergentes. Então, se o nosso crescimento for em torno de zero ou menos 0,5, o mundo deve crescer em torno de 3% positivo, aproximadamente, e os emergentes um pouco mais. Quer dizer, é um problema nosso, da péssima política econômica desse governo. Estamos mostrando uma tarja preta à direita da sua tela, com o número de óbitos acumulados desde o início da pandemia. Como o sistema do Ministério da Saúde está fora do ar, após o ataque hacker, quatro estados não atualizaram os dados. Com isso, nas últimas 24 horas, 173 pessoas perderam a vida por causa da doença no Brasil, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Já são 617.521 mortos pela Covid-19 em um ano e meio. O presidente Jair Bolsonaro disse que pediu os nomes dos integrantes da Anvisa que liberaram a vacinação contra a Covid-19 para as crianças brasileiras. A agência sanitária aprovou hoje o uso do imunizante da Pfizer para a faixa de 5 a 11 anos de idade. O Brasil vai seguir os passos de americanos e europeus que já estão vacinando crianças de 5 a 11 anos. Nos Estados Unidos, já são 5 milhões de vacinados nesta faixa etária. Menos de 0,05% reportaram algum evento adverso. A Anvisa levou em consideração os estudos apresentados pelo fabricante, que comparam a eficácia e a segurança da vacina em crianças de 5 a 11 anos com o grupo acima dos 16 anos. Não houve diferença entre a população adulta e a população infantil, o que mostra que a vacina tem um desempenho importante na geração de anticorpos nessa população. A agência também considerou a avaliação de um time de especialistas. Todos consideraram que os benefícios superam os riscos. Nenhuma doença prevenível por vacinação mata mais do que a Covid-19 aqui no Brasil e no mundo. Ninguém hesita em se vacinar ou vacinar seus filhos contra sarampo, contra gripe, contra meningite, contra pneumonia. Todas as mortes por essas doenças somadas não chegam às mortes causadas por Covid. De acordo com a agência, a vacina do laboratório Pfizer deve ser aplicada em duas doses de 10 microgramas, um terço da dose em maiores de 12 anos. Com intervalo de três semanas, para oferecer maior segurança, os frascos terão cores diferentes. Roxo para adultos e adolescentes e laranja para crianças. O diretor-presidente da Anvisa lembrou as ameaças de morte sofridas pelos diretores da agência. O acirramento dessa violência anti-vacina vai num viés crescente e é importante que falemos enquanto há tempo, antes que eventuais ameaças como essas e outras se concretizem, enquanto os fatos acontecem. A decisão da Anvisa enfureceu o presidente Jair Bolsonaro. A Anvisa não está subordinada a mim, deixar bem claro isso, não interfiro lá. Eu pedi, né, esse oficialmente, o nome das pessoas que aprovaram a vacina para crianças a partir de 5 anos. Nós queremos divulgar o nome dessas pessoas para que todo mundo tome conhecimento quem são essas pessoas, né, e obviamente forme o seu juízo. Hoje também, a Anvisa recebeu um novo pedido do Instituto Butantan para o uso da vacina Coronavac em crianças e adolescentes de 3 a 17 anos. É o segundo feito pelo laboratório para indicação do imunizante nesta faixa etária. Vila, ministro Queiroga já jogou a decisão da autorização da vacinação de crianças para o ano que vem, mas também desconversou sobre se vai autorizar ou não. Nenhuma surpresa até aí? Bom, vamos só lembrar a importância da Anvisa. É uma agência autônoma que teve como primeiro presidente o nosso colega aqui de bancada, o brilhante doutor Gonzalo Vecina. O contralmirante Barra Torres tem desenvolvido muito bem o seu trabalho e deu um brilhante depoimento à CPI da pandemia. E a Anvisa está fazendo muito bem o seu trabalho. Agora, deve ser registrado, isso é intolerável, a ameaça de morte feita pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Vocês ouviram há instantes atrás apontando, querendo saber o nome dos diretores da Anvisa que aprovaram algo que o mundo inteiro está fazendo. Ele está ameaçando de morte os membros da Anvisa. É um presidente, portanto, genocida e criminoso. E se acontecer alguma coisa com algum familiar ou membro da Anvisa, o responsável pelo assassinato é Jair Bolsonaro. Então, isso é intolerável. Nós nunca assistimos isso na história do Brasil. Ele hoje repostou um vídeo no seu Twitter de um cidadão, um negacionista, contra a utilização de vacinas. Ele continua sendo contra a máscara. Hoje usou de forma hipócrita no Supremo Tribunal Federal porque era exigência do STF. Continua ele nas cerimônias do Palácio Planalto. Ele pede para as pessoas retirarem as máscaras. É algo inacreditável. E esse homem vai pagar, não por vingança, por justiça. E ele vai terminar na cadeia pelos crimes que cometeu na pandemia. E isso, eu acho que é um compromisso de todos nós. E agora, se acontecer algo com alguém da Anvisa, quem é o autor intelectual desse crime é Jair Bolsonaro. O diretor-presidente da Anvisa, que a gente ouviu falar, falou em acirramento da violência antivacina e está num viés crescente. Se referia ao governo? Certamente. E a todo o gabinete do ódio que é sediado no Palácio do Planalto, sob comando do Jair Bolsonaro, o chefe da Orcrim, que tem o seu filho Carlos como agente propulsor de espalhar mentiras, que são as chamadas fake news, e de ameaçar, corrigir, no caso, em tela Anvisa. Imagine na campanha eleitoral, quando derreter a candidatura à reeleição de Bolsonaro, o que ele fará em relação aos seus opositores. Portanto, isso é muito grave e eu espero que a sociedade civil, os democratas brasileiros, protestem porque a ameaça feita de morte de Jair Bolsonaro para os membros da Anvisa, isso não dá para aceitar, né? Professor José Vicente, o ministro do STF, Nunes Marques, pediu vista no julgamento do passaporte da vacina. que reforça a suspeita de que ele atua alinhado com o governo, que não quer o passaporte da vacina, que empurra com a barriga essa decisão. Pois é, a gente está vendo as convergências de novo devolvendo o Bolsonaro de 6 de setembro. Ele é o Bolsonaro de 6 de setembro. Então, o conjunto da obra está devolvendo ele à sua normalidade. Dentro da sua normalidade, ele agora, então, chegou ao exagero. O Vila está dizendo muito bem. Ele disse que vai pegar o nome das pessoas que aprovaram a medida do Anvisa e vai publicizar para que a sua seita possa, eventualmente, tomar as mais diversas providências. Se não fosse alguma coisa irresponsável, seria alguma coisa arbitrária, seria alguma coisa autoritária e seria um crime de lesa à humanidade, pelo amor de Deus. E a gente, então, não entende que nenhuma das instituições possa se manifestar e que todos nós não nos levantemos contra alguém que está além de Mussolini. Nem Mussolini chegou a tanto. De modo que o ministro do Supremo, ele não pode nem permitir que a gente tenha essa dúvida. Será que é isso mesmo? Ele não pode permitir que nós, brasileiros, tenhamos essa dúvida. Nós queremos que ele seja correto, que ele seja sério e que ele entenda que o nosso país, apesar dos pesares, produziu um resultado extraordinário no combate ao coronavírus. Poucos países apresentam os números de sucesso e a nossa infraestrutura, inclusive a Anvisa, teve um trabalho fantástico. De modo que a gente não pode permitir que um tresloucado, como está se manifestando, jogue nosso país nessa ribanceira. E veja em instantes. Redes de supermercados na Europa anunciam um boicote à carne bovina no Brasil. Os detalhes você confere já já. Seis redes de supermercados da Europa anunciaram que vão deixar de comprar carne brasileira. A medida acontece após denúncias mostrarem que o produto exportado teria ligação com o desmatamento ilegal da Amazônia. As denúncias foram feitas pelas ONGs Repórter Brasil e Mighty Earth. Elas apontam que o principal frigorífico do Brasil, a JBS, pratica a chamada lavagem de gado. Um esquema em que o animal é criado em áreas desmatadas e depois levado para uma fazenda regularizada, antes de ser vendido para o abate. Dessa forma, a origem irregular é mascarada. Algumas empresas que estão no meio da cadeia, sejam frigoríficos, sejam fazendeiros, os pecuaristas, eles não disponibilizam para toda a cadeia essas informações sobre a origem, as informações de rastreabilidade da cadeia. Então tem empresas, claro, que podem ser enganadas e compram o produto sem saber a origem, e tem também, claro, empresas que não estão muito preocupadas com o problema, não se esforçam para desvendar a origem, para rastrear o produto. Em nota, a JBS disse usar sistema de imagens de satélite para monitorar fornecedores e que já bloqueou mais de 14 mil por desrespeito aos critérios socioambientais. E afirmou que os fornecedores diretos da JBS citados na denúncia estavam de acordo com a política da empresa e com o protocolo de monitoramento do Ministério Público Federal. As denúncias colocam ainda mais pressão no Brasil para endurecer as regras contra o desmatamento. A Europa, um importante mercado consumidor, está de olho na origem dos produtos exportados por nós. Pelo menos seis redes de supermercados vão parar de vender carne bovina brasileira. São redes da Holanda, Bélgica, França e Reino Unido. Na Holanda, por exemplo, a maior rede de supermercados, Albert Heijn, disse que irá eliminar e substituir todos os produtos de carne bovina do Brasil. Já na Bélgica, a Delhais e a Carrefour não vão mais vender produtos de uma marca associada à JBS. O diretor da Mighty Earth na Europa, Nico Musi, declarou que esta faz parte de uma série de ações concretas para suspender a compra e venda de carne de um país que fez muitas promessas e entregou poucos resultados. Entre agosto de 2020 e julho de 2021, o desmatamento na Amazônia atingiu 13.200 quilômetros quadrados, segundo o INPE. É o maior número desde 2006. De alguma forma, as compras europeias de carne brasileira, elas não são tão significativas quanto são as chinesas, é evidente. Mas elas carregam um sinal, um potencial de contaminação para os demais produtos do agronegócio brasileiro e este fator é especialmente preocupante. O que este recado europeu diz é que o que nós fizemos ou o que nós prometemos é insuficiente. Este é o ponto. Professor José Vicente, a conta pelo desmatamento está chegando? Ela já chegou e já estamos pagando uma fatura alta. Nós estamos vendo todos os resultados aí. Agora, o que a gente não faz por amor, talvez a gente faça pela dor. Porque o que nós estamos vendo é uma resposta a essa inércia, sobretudo do Estado. Olha, se o Estado não faz cumprir as leis e não cumpre a sua parte de impedir que as agressões ao meio ambiente se dê, inclusive dessa maneira, com a expansão da pecuária, o mercado pode ter uma participação importante em fazer isso. E é isso que nós estamos vendo. O que o Brasil e as autoridades e o que todo o sistema de regulação e fiscalização não faz, então agora ele vai ser obrigado ou a fazer ou ter esses prejuízos terríveis, que é fechar mercado pequeno, talvez na Europa ainda, mas se a moda pega, então nós poderíamos ter prejuízos terríveis. Por outro lado, é importante que a empresa comece a raciocinar do ponto de vista de riscos. Olha, um produto que é gerado ou produzido nessas condições de agressões de toda a natureza ao meio ambiente e tantas outras mesmas, trabalho escravo, trabalho degradante, com situação análoga a escravo ou com trabalho infantil. Então ele pode sim entrar nessa lista de produtos, na lista negra, coloquemos assim, e com isso o mercado pode ter uma intervenção muito forte para fazer com, não só o país, mas principalmente que os produtores e fornecedores tenham compreensão de que é preciso seguir o caminho correto e que eles façam a parte que lhe compete, que é justamente de evitar essas agressões. Então eu acho que o mercado é um ator importante e pode dar uma contribuição muito significativa para a gente equilibrar um pouco essa situação. Fila, outra discussão no debate do comércio mundial é se a rastreabilidade de produtos deve incluir o desmatamento ilegal, já que muito desmatamento ilegal está sendo legalizado justamente para dar essa maquiagem que está dentro da lei. É verdade, você vê que os funcionários do IBAMA, do Instituto Chico Mendes, a Polícia Federal, eles têm se esforçado. Vamos lembrar o caso do delegado Alexandre Saraiva, que apreendeu o maior contrabando da história de madeiras e foi punido por ter feito o seu trabalho e foi transferido para a Volta Redonda no Rio de Janeiro. Então há uma política oficial realmente de destruir o meio ambiente e nós já tínhamos comentado aqui, inclusive muitas vezes, que ocorreram reações como essa. Claro que o mercado da Holanda é pequeno, como bem destacou o José José, da Bélgica e a questão, e o Leonardo na entrevista lembrou isso, é desse efeito em cadeia, porque isso vai espalhar, porque o consumidor de países que tem mais consciência ecológica, ao pegar um produto ele já olha a etiqueta, de onde vem, em que condições, etc. E isso vai trazer sérios prejuízos a essa empresa e ao Brasil. Mas mais do que isso, os prejuízos ao meio ambiente. É intolerável que uma empresa possa fazer, tenha investigado efetivamente para ver se isso ocorre, esse tipo de maracutaia, numa linguagem mais popular. Ele está numa área desmatada, mas aí você, ilegalmente, e aí você retira, leva para um local onde não há esse problema e dali você tenta enganar as autoridades. Então, a grande questão é que não há uma política pública. Vamos lembrar o episódio do então ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Vamos aproveitar a pandemia, isso foi filmado, assistiu o Brasil inteiro, viu? Aproveitar a pandemia e aí a porteira está liberada, pode fazer tudo. E esse governo fez tudo mesmo. Nunca um governo destruiu tanto o meio ambiente, desmoralizou tanto a legislação e passou por cima de funcionários, brilhantes funcionários, gente séria, como o governo Bolsonaro. E veja a seguir, moradores do Rio Madeira têm nível de mercúrio no organismo três vezes maior do que o limite aceito pela OMS. E ainda, sistema agroflorestal mostra que é possível produzir alimentos sem desmatar. Nós voltamos já. Um laudo produzido pela Polícia Federal apontou que o nível de mercúrio no organismo de moradores do entorno do Rio Madeira, no Amazonas, é três vezes maior do que o limite considerado admissível pela Organização Mundial da Saúde. O documento foi elaborado pela Superintendência da PF no Amazonas, com base em materiais coletados durante a primeira fase da Operação Uiara, no Rio Madeira, no fim do mês de novembro. O objetivo era saber o impacto do garimpo ilegal no ambiente e na população ribeirinha. Os peritos usaram amostras de água, de incendimentos retirados de balsas, de vegetais que ficam à beira do rio e material biológico, como cabelo de moradores da região. As amostras de água apontaram a presença de mercúrio entre 15 e 95 vezes acima do permitido para consumo e uso recreativo pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA. Uma delas foi retirada deste tambor, usado para a amalgamação do ouro. O laudo relata que a água que sobra nesses recipientes é devolvida para o meio ambiente, levando o mercúrio para o rio. Segundo a Polícia Federal, 85% dos materiais analisados apresentam indícios de contaminação por mercúrio. As amostras de cabelo apontaram que o nível do metal no organismo dos moradores da região está três vezes acima do tolerado pela Organização Mundial da Saúde. Foi constatado que a atividade garimpeira, através das balsas que utilizam o mercúrio e que revolvem o rio, elas causaram um dano grande na população, para a população, para a fauna. São mais de 120 mil pescadores artesanais na região. Então, uma atividade que tem pessoas por trás, que estão financiando essas ações por décadas, o fato é que isso vai comprometer toda uma cadeia econômica importante para a região, além desse comprometimento da Build Your Cidade. Nesta semana, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Uiara no município de Borba, a cerca de 150 quilômetros de Manaus. No fim do mês passado, o Jornal da Cultura esteve na região e denunciou que as balsas e dragas já estavam atracadas na orla da cidade. A PF prendeu três garimpeiros e apreendeu 131 embarcações. Essas ações acontecem depois da operação realizada no fim de novembro, na região de Altazes. Na época, cerca de 300 balsas foram flagradas no Rio Madeira, explorando o ouro de forma ilegal. A Amazônia entre a devastação e o progresso sustentável. O sistema agroflorestal é a prova de que é possível produzir alimentos sem destruir as riquezas da mata nativa. É o que você vai ver agora na quarta reportagem especial de Laís Duarte, em parceria com a Amazon Rainforest Journalism Fund e o Pulitzer Center. As margens da estrada que ganhou o nome por cruzar a floresta, floresta mesmo, não há. No entorno da rodovia transamazônica, a mata deu lugar a um extenso buraco, profundo, sem vida. Mas bastou entrar no território Apurinã que o cenário é outro. Aqui a gente está dentro da terra indígena Caetituna, uma terra indígena localizada no município de Lábia e no sul do estado do Amazonas. Então a gente está sob influência do arco do desmatamento. E aqui dentro da terra indígena a gente já sente um pouco o impacto no entorno aqui que já é rodeado de fazendas e áreas abertas. Por causa da pandemia da Covid-19, nossa equipe não foi até a aldeia. Entramos na mata recuperada pelos indígenas para testemunhar uma floresta abundante, generosa. Aqui eu tenho a Copaíba. Cacique Marcelino Apurinã vem de uma longa linhagem de homens da terra. Recebendo tanto da Amazônia, os indígenas decidiram retribuir. Passaram a recuperar a própria casa. Desde 2011, contam com a ajuda da ONG Operação Amazônia Nativa para plantar a ideia do sistema agroflorestal, o SAF. O SAF é a variedade de plantas e conjuntas, né? Porque antes nós fazíamos só quase a manicultura de roça. Hoje não. É a variedade de plantas que tem, né? O sistema agroflorestal é uma técnica que mostra ser possível produzir alimentos sem derrubar uma árvore sequer. É a própria floresta que assegura nutrientes e proteção para o cultivo. E o que vem da terra garante mesa farta o ano inteiro. Os passarinhos ficam cantando mais cedo do dia. Cacau, mandioca, abacaxi crescem à sombra da floresta. As folhas que caem não são removidas, viram adubo natural. Nenhuma planta, uma terra dessa aqui. Para mim, se eu quiser plantar alguma coisa, eu não vou tirar todas essas folhas, esses capim todo daí não, para ficar só a terra limpa. Eu tenho que chamar, puxar mais para aí, para conservar essa terra, adubar ela. Então a terra adubada tem oportunidade de tudo que você plantar, dar. Então dentro da agrofloresta, a temperatura daqui para uma área aberta, você pode sentir que é pelo menos de 10 graus. Então a gente traz carbono, a gente incorpora carbono na biomassa, a gente traz animais para o sistema, muita fruta, muita biodiversidade, formiga, insetos, mamíferos. O que não é consumido pelas aldeias gera renda, como o urucum, que processado dá origem ao colorau famoso na região. Qual é o valor econômico da floresta? Você vê os produtos que um sistema agroflorestal produz, por exemplo, açaí, cacau. Então esse modelo de sistema agroflorestal, ele tem um potencial muito grande, potencial de melhorar a vida de todas as populações amazônicas. Semear a regeneração da floresta, para manter na terra raízes fortes de árvore e de gente também. Os índios são os conservadores da natureza. E a maioria deles não são valorizados que nem deviam ser. E isso era para ter muito valor, os indígenas, porque nós somos conservadores. Que nem aqui, essa terra aqui. Tudo é nós que estamos conservando. Tudo através do nosso conhecimento, através da nossa força, através da nossa luta. Estou rico, vou aí, estudo aqui. Isso é riqueza. Amanhã, na quinta e última reportagem da série especial, as reservas extrativistas que transformam as riquezas da floresta sem causar devastação. Vila, de um lado a Corrida do Ouro, do outro o Progresso Sustentável. São dois Brasis. É necessário ter governo, porque o governo pode combinar. Fazer o trabalho autossustentável e punir aqueles que estão destruindo o meio ambiente. Por isso que precisa ter governo. Estrutura tem. Tem toda a estrutura de Estado, tem bons funcionários. O que precisa ter é política ambiental combinada com a política econômica. E não há uma demonização nisso, isso é importante destacar, do agronegócio. Não, você tem o agronegócio que é extremamente importante no país. Mas há um setor minoritário, que são os agrotrogloditas, que agem contra o meio ambiente, contra o país e contra o agronegócio, que tem um trabalho que sabe da importância da conservação no meio ambiente. Agora é preciso de governo. Aí a gente vê quão importante é a estrutura estatal. Professor José Vicente? A floresta é a nossa casa e a água é a nossa fonte de vida. A gente queima a nossa casa e a gente envenena a nossa fonte de vida. Então tem alguma coisa muito errada nisso tudo. Agora, tem que ter a responsabilidade, tem que ter o compromisso, mas, sobretudo, precisa ter a fiscalização, a vigilância e o combate, sobretudo, ao crime organizado. Nós vimos as 300 balsas derrubando, jogando mercúrio no rio. Mas elas estão lá há séculos, fazendo isso todo dia. O ouro está sendo retirado e vendido contrabandeado há séculos, né? Aos olhos dos nossos satélites militares, com toda a estrutura da tecnologia, sabedora disso, acompanhando isso e não tomando qualquer medida. Então nós precisamos de responsabilidade, nós precisamos de compromisso e nós precisamos que, tanto quanto os índios, compreendamos que a floresta é a nossa casa e o rio é a nossa fonte de vida. Rapidamente, como a agenda ambiental deve ser tratada nas campanhas eleitorais? Com prioridade. Nossa casa é a nossa fonte de vida. Então, nós brasileiros precisamos, primeiramente, tomar uma atitude nessa direção. E, segundo, exigir que esses candidatos coloquem na mesa. De que maneira que eles vão combater essa destruição do nosso meio ambiente? Vila? Eu sigo o relator. Agradecemos a presença do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e do historiador e youtuber Marco Antônio Vila. Foi um prazer. Obrigada, sim. Boa noite. E nós terminamos esta edição ao som do Tremendão. Erasmo Carlos volta aos palcos de São Paulo neste sábado com o show...